Bom, começamos então a segunda parte do volume 2. Olha só, hein? A Prática da Piedade, volume 2, parte 2. Tem muito conteúdo aqui que tem que ser dito, né? Você gostou do primeiro? Eu gostei muito do primeiro. Eu, particularmente, gostei muito de escrever, de ler isso aqui. Enquanto eu lia, vou conversar para vocês, enquanto eu lia, eu quase chorei em alguns momentos. Porque o texto é muito profundo, entende? Não é um texto inspirado como o texto da Bíblia. Não é um texto inspirado como o da Bíblia. Mas ele provoca uma reação diferente. É um texto muito profundo. Ele impressiona e ele fala verdades, sabe? Ele está jogando na minha cara as verdades. Que às vezes o pastor não fala, que às vezes o pregador não fala. O cara do YouTube também não fala. Ninguém fala, mas está lá. É isso que o Léo Sbê consegue fazer. Então, como eu expliquei no início, esse vídeo é sobre o texto A Prática da Piedade, do Léo Sbêle. Que foi publicado pela editora PES em 2019. Tá bom? Então, se você está chegando nessa parte agora, não sabe o que eu estou falando, assista a primeira parte. Depois volte aqui. Se você está já na segunda parte, seja inscrito no canal. Seja parte do canal. Seja membro também do canal. Porque tem estudos exclusivos para membros lá na área de membros. Tá bom? Próximo ponto que Léo Sbêle colocou é o seguinte. Se você crê de fato que Deus é um juiz justo. Você crê mesmo? Fala a verdade agora. Você acredita mesmo em Deus? As suas ações demonstram que você acredita em Deus? Pensa aí e responde. Você mesmo. Se você crê de fato que Deus é um justo, é um juiz justo, como se atreve a viver tão sossegadamente em pecado, sem arrependimento? Algumas pessoas dizem, eu pequei sem querer. Pura mentira. Ninguém peca sem querer. Quando fizemos, quando é que a gente faz alguma coisa sem querer? Ninguém faz nada sem querer. Se eu obrigar alguém a fazer uma coisa, ele vai fazer, porque ele quis fazer. Porque se ele não quisesse fazer, ele sofreria as consequências. Entendeu? O John Framey vai falar isso no livro Teologia da Vida Cristã. Não. Teologia de Deus. Sobre responsabilidade humana. Ninguém faz nada sem querer. Você deseja fazer algo por medo, de sofrer a represária. Mas você que deseja fazer aquilo. Você faz. Então, ele dá até um exemplo no livro dele, que ele fala o seguinte. Uma vez, um adolescente obrigou um jovem negro a pintar o muro da escola. Foi uma injustiça, óbvio. Ninguém concorda com isso. Isso é racismo, é preconceito e qualquer coisa a mais. É pecado. E aí vem a grande questão. O jovem negro pintou o muro da escola sem querer ou ele quis para não sofrer as consequências? Entendeu? Então, ninguém peca sem querer. Ninguém peca. Não existe esse negócio de, ah, eu pequei sem querer. Não. Não. Ninguém faz nada sem querer. E nós precisamos admitir que contrariamos constantemente o justo juiz e buscarmos dele a misericórdia. A gente precisa admitir que nós contrariamos a Deus constantemente. A próxima vez que você pecar, ou que você se pegar pecando, lembre-se disso. Por um momento, você preferiu estar debaixo do juízo de Deus para sentir algum pouco de prazer. Um prazer momentâneo. E olha que interessante. É um prazer momentâneo que atrai a ira de Deus, mas não preenche o seu coração. Você vai continuar vazio. Por quê? O nosso bem supremo é Deus. Não é o prazer que o pecado oferece. O prazer do pecado não enche ninguém. Por isso que eles continuam buscando pecados maiores. Buscam pecados e vai aumentando o nível. Entendeu? Então, quando você for pecado a próxima vez, não se esqueça que você está fazendo a sua vontade. E atraindo a ira de Deus. A justa ira de Deus. Tá bom? Aí eu trouxe o texto de Provérbios 7. Que eu extraí da Bíblia aqui em James. Que diz o seguinte. Não permita que teu coração se desvie. Olha isso aqui. Ah, mas foi sem querer. Ela olhou pra mim e eu não pude resistir. Mentira. Mentira. Você podia resistir. Você não quis resistir. Ah, mas eu abri o celular e eu vi a foto, sei lá o quê. E eu não pude resistir e caí em pecado de adultério. Saiba que a pornografia é um pecado de adultério e de prostituição pra quem já está casado. Você fez a sua esposa livre pra se separar de você. Você é um adultério. Não se esqueça disso. Tá bom? E a esposa, de igual modo. Não permita que o teu coração se desvie. Fui interrompido aqui na leitura. Não permita que o teu coração desvie para os caminhos. Na história ali, na parábola contada por Salomão, da adultério. Não te percas em suas veredas, porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes. Preste atenção. Estamos falando de pessoas frágeis. Muitos homens fortes foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Sabe por que tem erro de que? Era uma hora da manhã quando eu estava digitando. É um erro que eu gosto de achar, porque tarde eu estava digitando. Então, Salomão está contando exatamente a nossa historinha. Aquele cara que acha que é forte. Cara que acha que é santo. Ele é o puritano. Isso até me lembra do Michael. Ele até fuma cachimbo para parecer com... Michael, perdoa a apresentação. Mas ele usa cachimbo só para parecer com o esporjo. Você, muitos homens fortes, foram mortos por causa do pecado. A casa desta mulher adulta, que é o pecado aqui, ela é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Essa é a versão da King James. Então, não é o fato de você parecer bom, parecer santo, parecer intelectual, parecer seguro, parecer rico, sei lá o que você parece ser, que te limita ou que te faz não cair nos laços do pecado e receber aquilo que ele traz. A gente pensa em morte, mas nem sempre você vai morrer, você vai ser castigado na terra, você vai pagar por isso, sei lá o que vai acontecer. Mas muitos homens fortes foram mortos por ela, pelo pecado. Então, se você crer de fato que Deus é um juiz justo, você deveria prestar mais atenção nas suas ações. Você deveria viver mais a vontade de Deus e menos a sua, porque assim você vai tentar pecar menos. Óbvio, todos nós pecamos todos os dias, isso é óbvio, tá? Mas o esforço está aí, quem está fazendo muito e quem está fazendo pouco. Deveríamos fazer mais esforço, né? Você crê de verdade que Deus é sumamente sábio? Você acredita mesmo que Ele é sumamente sábio? Por que não lhe remete os acontecimentos marcados por cruzes e desgraças? Sendo que Ele sabe tornar todas as coisas boas em bem... Peraí. Ah, eu que estou lendo errado. Ele sabe tornar todas as coisas em bem para aqueles que o amam. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que eu escrevi aqui, eu achei bem interessante essa definição. Davi escreveu... Senhor, tu me sondastes e me conheces. Salmo 139, versículo 1. Em outro lugar, ele escreve... Quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha que interessante. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Davi sabia que Deus conhecia os seus pecados. Sabia. Mas enquanto não os confessou, sentiu que Deus pesava sua mão sobre ele. É isso que o autor está falando. Você crê realmente que Deus é sumamente sábio? Se você crê, por que você não conta tudo para Deus? Ele já sabe disso, obviamente. Mas ele ainda vai saber conversar com você. Ele vai saber te orientar sobre isso. Então, eu coloquei esse texto especialmente para um inscrito no canal. Um membro lá do nosso grupo do WhatsApp. Que ele falou que ele se sente muito culpado pelas coisas que ele fez no passado. E é aqui que se aplica. Se você acredita que Deus é sumamente sábio, conte para ele todas as coisas. Coloque tudo para Deus. Olha, Senhor, eu passei por isso. Eu fiz isso. Eu desejei isso. Eu pensei isso. Eu combati isso. Eu procurei isso. E Davi sabia que Deus conhecia seus pecados. Mas enquanto não os confessou, sentiu que Deus estava pesando sobre ele a sua mão. Constantemente a nossa alma está aflita pelos problemas e pecados cotidianos. Às vezes levamos essas coisas a pessoas mundanas e pedimos a sua opinião. Por que não fazemos isso com Deus? Preste atenção no que eu estou falando. Às vezes você leva os seus problemas para pessoas condenadas ao inferno, mas não leva para Deus. Que opinião alguém do mundo vai te dar? Que ideia ele pode trazer para você que Deus não tenha trazido na Bíblia? Entende? É como a gente leu no review do Espojo. É muito triste quando o ímpio corrige o salvo. É muito triste quando isso acontece. Não deveria ser assim. Agora, se você tem a capacidade de levar os seus problemas para alguém que não sabe te aconselhar, por que você não leva para Deus se você acredita que ele é somamente sábio? Entende? Não estou dizendo para você não pedir conselho de pessoas que sabem dar conselhos. Estou dizendo que você deve levar essas coisas a Deus. Conversar com Deus também. Você não acredita que Deus ouve? Então, conversa com ele. Que crença é essa? Que você acredita que Deus ouve, mas você não fala com ele. Fala com ele. Nas palavras de Davi, Tu és, aqui é Deus, Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Olha Davi falando. Tu me singes de alegres cantos de livramentos. Salmo 32 também, que foi citado aqui em cima, só que no versículo 7. Você crê que ele é infinitamente sábio, capaz de consolar? Você acredita em Deus nesse sentido? Ore a ele. Apresente a Deus todas as suas lágrimas. Se você estiver chorando, chore falando com Deus. Já aconteceu comigo? E quem dera que acontecesse de novo? Porque é um momento muito bom. É um momento de libertação. Esta é a verdadeira libertação. Quando você chora aos pés do seu libertador. E ele te consola. Isso é libertação. A libertação que muitas igrejas pregam é só mentira. Sabe? É um monte de história fictícia que não funciona. Nem na vida real. Na prática não funciona. Esta é a verdadeira libertação. Fale para Deus tudo o que te aflige. Conta para Ele. Deixa Ele ouvir. Se você chorar, chora. Se não chorar, não chora. Não tem problema, né? Conte para Ele todos os seus pecados. E clame a Ele socorro. Se você acredita nele, Ele vai te ouvir. E Ele vai te socorrer. Como Ele vai fazer isso, eu não sei. Mas Ele vai. Agora, acho que é o último ponto. Não. Parece que é pequeno, mas é muito grande, né? Temos um, dois. Dois pontos. Os últimos dois pontos do nosso estudo. Se você está persuadido de que Deus é verdadeiro, por que duvida das suas promessas. Esse é um ponto que atrai muitos de vocês ao canal. A questão da preservação dos santos. É isso que está falando aqui. É desse ponto que Ele está tratando. Se você está persuadido de que Deus é verdadeiro, ou seja, Deus, Ele... Tudo que Ele fala é a verdade. A Bíblia, por exemplo, é a verdade de Deus. Ela não é a verdade de quem escreveu. É a verdade de Deus. Tudo que Deus promete é verdadeiro, seja para o bem ou para a justiça. Se você acredita que Ele é verdadeiro, por que você duvida das suas promessas? Você realmente acredita que Deus poderia dizer alguma coisa e fazer outra? Acha que aquele que é misericordioso de geração em geração não vai ser misericordioso com aqueles que creem e buscam Ele hoje? Isso seria um Deus diferente. Entende? Muitos homens duvidam da palavra de Deus. Esse é um dos sinais da incredulidade. Você crê mesmo que Deus é capaz de cumprir o que Ele prometeu apenas porque Ele disse que faria? Olha, Deus disse que faria isso e é por isso que Ele vai fazer. Se Deus disse, eu vou te salvar, quem é que pode dizer o que Ele vai fazer? Ele já disse o que Ele vai fazer. Se Ele disse, eu vou julgar, quem pode impedir Deus de fazer o que Ele disse? Ele é verdadeiro. O que Ele fala, Ele vai fazer. Não duvide de Deus. Por isso é que... Porque isso é a mesma coisa que zombar de Deus. Então, muita gente vem ao canal e pergunta, Devair, a salvação se perde? Não. Por que não se perde? Porque Deus disse que não perderia. Porque Ele disse que salvaria. É Ele que está dizendo isso. Não tem a ver com calvírio, tem a ver com Deus. Ah, mas aí a pessoa pode fazer o que quiser. Ela pode pecar do jeito que quiser. Peque do jeito que você quiser. Até porque você está agindo como um condenado ao inferno e não um salvo. Estou falando do salvo. Salvo não perde a salvação. O condenado ao inferno nunca teve salvação. Então, se você deseja pecar, peque. Esse é o seu caminho. Peque até morrer. Seja condenado ao inferno. Agora, a pessoa que crê em Deus, ela não vai pecar. Por que não vai pecar? Porque o Espírito Santo atua nessa pessoa. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Entende? Porque Ele disse que ia fazer. É esse o motivo. Ele não vai cumprir o que Ele prometeu porque você foi bom o suficiente. Porque você não é bom o suficiente. Ele não vai cumprir o que prometeu porque você mudou de ideia. Ah, agora eu mudei de ideia. Então, Deus não vai fazer isso. Nada disso. Preste atenção nas coisas. Deus não muda porque você muda. Ele faz aquilo que Ele disse que ia fazer. Tá bom? Então, se você está persuadido de que Deus é verdadeiro, por que você ainda duvida das suas promessas? Preste atenção e mude. Próximo ponto. Esse é o vídeo mais diferente que eu já gravei. É o segundo já. 16 minutos. Já curtiu o vídeo? Gosta do conteúdo? Não se esqueça de curtir. Não se esqueça de se inscrever. Você sabia que esse termo, santidade, piedade, é um dos menos pesquisados no YouTube? Isso significa que quase nenhum crente pesquisa. Eu vi uma análise de palavras e a palavra piedade é fraquíssima. Quase ninguém procura. Santidade é fraquíssima. Santidade, quando pesquisa, é uma música. Não é nem o desejo de ser santo. É uma música apenas. Então, você poderia compartilhar o vídeo também. Porque, embora você esteja vendo, o YouTube não vai mostrar para muitas pessoas. Você é um dos poucos. Olha o número aqui de acesso. É um dos poucos que viram isso aqui. Outras pessoas poderiam ser beneficiadas pelo estudo se você compartilhasse, por exemplo. Além de ajudar o canal. Não posso deixar de falar isso também. Se você crê que Deus é a beleza e a perfeição por excelência, por que você não faz somente dele o objeto principal de todos os seus afetos e desejos? Se você acredita que Deus é o que há de beleza, por que você busca isso no mundo e não em Deus? Somos constantemente levados pela beleza das coisas. Então, a gente procura o que é belo, o que é bom. Isso gera até um preconceito com os meninos que são feios. E as meninas que são feias. É sério, eles sofrem também por causa disso. E quem é que constrói o padrão de beleza? É o mundo. É o mundo. Então, isso significa que vocês usam o padrão de beleza mundano e depois falam que são cristãos. Nós fazemos isso. Eu não posso ser hipócrita de falar que nunca fiz isso. Eu faço isso. O que é belo para mim, às vezes, é o que o mundo diz que é belo. E não o que é de fato belo. Porque se fôssemos considerar que Deus é a beleza e a perfeição por excelência, todas as pessoas seriam iguais. Entende? Quem é mais bonito? Todos são iguais. Se você acha feio, é feio. Bonito, bonito. Todos são idênticos em relações. Por quê? Porque o único padrão de beleza é Deus. Olha, Deus é invisível. Qual é a aparência de Deus? É invisível. Então, ele é o padrão de beleza. Ele é toda beleza, toda perfeição por excelência. Entende? Se Deus é isto que é o padrão, se ele é a perfeição completa, todo o restante é igual. E está abaixo de Deus, obviamente. Nós somos levados constantemente pela beleza das coisas, mas nunca estamos satisfeitos. Já reparou nisso aqui? Você pode perceber que o mundo fala muito isso, né? Ah, essa noite eu fiquei com uma menina que ela é fantástica, né? Ela é muito bonita. Ela é muito gata, como eles falam, né? E eles vão para a balada, ficam com aquela menina, né? E as meninas fazem a mesma coisa, né? Ficam com aquele menino. E na semana que vem, eles precisam de outra coisa. Por quê? Aquilo que eles acharam que era belo, que era perfeito por excelência, já não suprim mais as necessidades mundanas dessa pessoa. E aí ela precisa de algo novo. E isto só vai fazendo a pessoa afundar. Ela só vai morrendo aos poucos, entende? Se nós colocarmos Deus como nosso objeto principal de desejo, eu não estou querendo fazer Deus virar um objeto agora, mas só para entender a ideia do autor, se nós colocarmos Ele como nosso alvo, todas as coisas serão desnecessárias, entende? Elas podem esperar. Elas não terão prioridade, entende? E isso eu falo para os jovens, por exemplo, que são solteiros, né? Que não querem se casar. Se vocês não querem se casar, façam o que o autor está falando aqui. Façam o que ele está falando aqui. E não fiquem como pessoas vadias procurando essa perfeição no mundo, porque vocês não vão achar no mundo exatamente. Vocês vão achar em Deus. Querem achar? Busquem em Deus. Então, muitos jovens falam que não vão se casar, né? Mas eles vivem em prostituição, vivem em pornografia, vivem em adultério, não porque é solteiro, né? Vivem em pecado. Olha, você não vai se casar, mas isso não te fez melhor do que ninguém. Você está agindo como um prostituto, entende? Agora, aquele jovem que decide não se casar, mas que empenha a sua vida inteira a Deus, é o cara que entendeu o que ele escreveu aqui. Esse é o cara que escreveu, que entendeu o que está escrito aqui. Entendeu? Nós corremos atrás do vento o tempo todo. Nós nos decepcionamos e às vezes culpamos Deus. A culpa, na verdade, é nossa, mas somos orgulhosos demais para admitir. Você crê que Deus é o Criador de toda beleza e de toda perfeição? Apoie a sua alma em Deus, faça dele o seu alvo. Você nunca mais verá o mundo e as coisas de Deus como antes, tá? Não há nada tão perfeito quanto Deus. E aí eu trouxe o Salmo 73 para complementar. Verdadeiramente bom. E nesse Salmo, a ACF deu um salto imenso em qualidade de tradução. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Não são as coisas do mundo, entende? Não é o terreno de Israel que é bom. Não é aquele movimento. O Oriente Médio não é bom para Israel. Ainda mais hoje. Se todo o continente lá deles entendesse esse texto, eles sairiam de lá. Olha, não é a terra. Nós entendemos tudo errado. Não é o solo que é bom para Israel. É Deus que é bom para Israel. Então nós vamos até sair desse deserto aqui. Vamos abandonar isso aqui. Mas eles são tão orgulhosos que eles acham que aquele terreno é diferente dos outros lugares. Quando na verdade, verdadeiramente bom... Davi sabia... Davi não, aqui é outro salmista. O salmista sabia que verdadeiramente bom é Deus para com Israel. E aí o próprio salmista vai citar pecados, desejos do coração abaixo desse ponto aí. Entende? Então isso é muito importante para a nossa vida. Concluindo aqui com palavras do próprio autor. Pois se você ama a beleza, ela é a máxima... Ele, Deus, é a máxima expressão do que é belo. Se você quer riquezas, Deus é riquíssimo. Se busca sabedoria, Ele é sapientíssimo. Seja qual for a excelência que você... Opa, tem aqui... Que você... Opa... Que você viu ou vê em alguma criatura, Não passa de uma faísca da infinita perfeição de Deus. E quando tivermos no céu, uma comunhão direta e imediata com Deus, Tudo que há de perfeitamente nele, nos será comunicado também. Amém. Que estudo interessante. Lembre-se, você que é membro, pode baixar o estudo completo, tá? Tá com os dois volumes aqui já, ó. Eu fiz dois vídeos do segundo volume, mas é um arquivo só. Eu quero agradecer a vocês que viram o vídeo. E espero que vocês tenham entendido a mensagem, né? E que ela possa produzir algum fruto na vida de vocês, sabe? Vocês possam se sentir incentivados a mudar. Vocês possam se sentir incentivados a viver de verdade. Viver. Estou falando de trabalhar e comprar as coisas que você quer. Estou falando de viver. Viver para Deus. Tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal.